Não é fácil fazer música infantil, pelo menos sem subestimar as crianças, que é um pouco a intenção de tudo que eu fiz até hoje, acrescentar alguma coisa no mundo delas. Temos que esquecer um pouquinho as escalas, as harmonias todas, as sequências harmônicas, para poder chegar no mundo da criança e nessa linha tênue que passa entre o adulto e a criança. E tem uma canção de todas as infantis que eu mais gosto, é uma canção que eu fiz com o Tinho para o Caça de Brinquedos. Eu tenho iPad, iPod, iPood, todas essas coisas que a gente tem que ter agora, não tem saída. Mas o que eu gosto mesmo é de rever cadernos, é de ver coisas antigas, coisas que ficam ali, marcadas nos cadernos antigos. E o caderno acompanha a gente sempre. E essa música é um caderno que conversa com uma menina pequena, que faz uns pedidos a ela. Sou eu que vou seguir você, do primeiro capisco até o meu lar. E em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas novens, um céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu problema, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, convidente, fiel, se sentar, tô molhando o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou me dar abrigo, se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz caducão. E você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim por mim, por favor, ficará com a tarde e dar prazer. A vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você, um favor se puder. Não me esqueça, um canto qualquer. Eu só peço a você, um canto qualquer. Não me esqueça, um canto qualquer. Não me esqueça, um canto qualquer.